Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maço-pimpa que tomada perto da cama, então por um dizer que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar, porque tipo... Se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal, mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho por favor, e toca o sininho também, beijo, te amo, bom vídeo! Esse ano, esse ano a Mixer não foi pra... Esse ano a Mixer não foi pra... O Mixer vai gravar? É, acho que ele vai gravar. Ele vai gravar, ele vai gravar. É, acho que entendeu que pode que ela sa... É, tá, valendo! Como que eu peço tuco aqui? Ah, entendi, é bem esse jogo mesmo. Como é que eu peço pai aqui? Se é pra pedir coisa, eu quero pedir uma coisa importante. É na iFood. Ai, Father? Controle. Ai, Father! Ia ser bom, tá, né? Não, esse é só quando eu tiver um filho, que esse é ai, Father, tá, né? Tipo, eu virei pai. Começamos bem, gente. Não tem azul, então? Matheus, eu quero muito dar um soco na sua cara, mano. Porém, eu sou muito mais fraco que você. Então eu não farei essa loucura. Mas gostaria. Sai de quem? Vermelho. Acontece, né? Então se eu não consigo dar um soco em você, eu vou pelo menos dar uma narigada no seu punho. Fique esperto. Tá bom demais, né, velho? Stend ele em direção à minha cara, assim que eu vou dar uma narigada. Que cor você quer, Heitor? Vai, pra te deixar... Eu quero vermelho. Mas é um demônio! Cara, que monstro, velho! Ô, Matheus, eu tô com uma dieta nova, pô, com carboidrato, tô triste, mano. Ih, rapaz, que isso lá tomei muito. Toma aí, eu sou o Troncha, viu? Seu otário. Opa! Agora você vai ter, tá? Boa, Aquário! Vamos lá, Aquário, é nóis! Vamos lá. Vamos de novo, meu bro! Ah. Então pega essa aí. Ah, sei que você tinha. É tipo um nove, parece o Pular, só que nada a ver, né? Vou filmar, Heitor. Nossa, tomei no cu. Ah, não, eu tenho um aqui! Pá, pá, pá! Ah, não! Eu tinha um! Ah, não! Ih, eu não tinha visto ele no cantinho, são tantas cartas. Aqui, ó, vermelho agora. Vermelho é o que há, viu, Matheus? Sou trouxa. Eu tenho. Mas, mano, era a minha última carta azul, então... Silêncio! Valendo. Vamos jogar aí. Vai, não tem problema. Não tinha mesmo. Entendi. Então, mantém, Aquário. Vamos ver se ele não tinha mesmo. Vermelho, vermelho, deixa vermelho. Mano, olha que arrombado, velho. Olha que arrombado, velho. Calma aí, Heitor, eu vou te salvar. Obrigado, Matheus, obrigado. Não tenho três, só. Ah, obrigado. Você é cruel. Não, o jogo inverteu. Não. Por que, velho? Por que? Você só tem azul? Não, azul, não. Amarelo? Não, verde. Nossa, que... Caralho! Só faltou uma turma, o cara fala tudo. É, agora eu tenho todas as coisas. Cara, parecia a minha avó, tá ali errado, falando o nome dos netos. Ô, Rafa, entrega pro Rafa, isso, entrega. Relaxa! Mano, só deixa, velho. Tá bom, é isso? Só deixa de novo. Então vai. Tomara que ele não tenha purinho aí. Carreira! Ah, que fake! Mano, você é louco, joga horrores, velho. Sou muito bom. Lá em casa ele vai... Você é fraca, insignificante. Para, velho! Matheus, tá tipo eu não jogo mais. Vai escuder de novo. Opa, tudo sob controle. Eu tô ganhando. Tudo sob controle, tudo sob controle. Relaxa, vai comprar. Não vou comprar nenhuma pelo poder do pai que eu não tenho! Rá! Que aí é? Compre quatro. Ai, o poder do pai. Fico. Fico cinco. Ah, o Rafa não comprou nenhuma. O cara me abandonou e ainda me fez isso. Que otário. É, eu joguei a casa e não falei nenhuma. Não é você, não é o meu pai. Você é meu pai, Rafa? NOOOOOO! Você tá me defendendo alguns presentes, Rafa. Você tá me defendendo alguns presentes? O problema é presente, não é pensão não. Deixa eu jogar! Cala tua boca! Fica ali mesmo, cala tua boca! Ai, mano, sensacional. Melhor pessoa. Eu já voto pra ela ficar lá, Rafa. Entendi. Essa música, o Rafa não para de me pular. Ah, beleza. Foda em jogar. Aquário, é isso, é. Dois ou nove? Dois ou nove? Dois. Dois. Isso aí, sem problema. Qual foi? Coitado do Aquário, não sou bobagem. Opa! Nossa, vagabundo. Vai de novo, Aquário. Vai lá, Aquário. De novo, de novo, de novo. Aquário lá, Aquário. Aquário lá. Tem mais quatro, Aquário. Aquário lá, o número do infinito. Vai! Tem mais quatro. Ah. O número do infinito. Eu entendi a referência. É aquele número que sou eu, entendeu? É o oito. Ih, rapaz. Nossa. Ih, rapaz. Nossa. Não tá pro verde aqui, vai. Só pela zoeira. Ih, alguém tem um. Eu aí, tô. Isso, sou eu. Exatamente, Tô. Oh, calma lá. Agora. Ih, Rafa, 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 Rafa. Ah, não. Ah, não. Rafa, Rafa, não é. Sai, sai. Rafa, por favor, não. Não faça isso, Rafa. Você é muito mais que isso, velho. Você é uma pessoa bondosa e não vai usar esse mais quatro. Dá porque eu sou uma pessoa bondosa, velho. Só porque eu sou... Só porque eu não tenho mesmo, tá ligado? Não, eu tinha, eu tinha, eu tinha, mas eu não quis jogar. Será que é o Matheus que tem? Ué? Por que você não quis jogar, velho? Porque eu sou uma pessoa bondosa. Não, eu não tinha que acreditar nisso. É o Matheus que tem, provavelmente. Ah, Matheus. Ah, Matheus. Tem um monte de verde aqui ainda. Ah, Matheus. Só ali sete. Tá bom. Nossa, eu disse minha última carta, né? É algum sete. A colinha... Oi, 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 tá louco. Escorregou, velho. Escorregou, Matheus. Nossa, era o Matheus e oito mais quatro ainda. Joga demais, mano. É louco, velho. Era pro play. Pro pai. É assim que fala? Pro pai? Pro pai. Pois. É aquele desenho do lado, cara, com o meu spin-off, né? Pro pai. Ah, meu. Joga de novo aí, então. Obrigado, ó. Só porque eu sei feliz, eu vou deixar você jogar também. O cara já tá com cinco cartas. Mas, páreo, você tá querendo jogar? Só tô sentando. Eu queria, né? Ah, Matheus! O cara já tem duas cartas. E live. E live. Ah, porque eu sempre compro, velho. Ah, não. Ah, tá com você do resto. Olha a boca, compra aí, ó, seu trouxa. Que? Droga. Porra, você devia ter comprado pelo meme, então. Aí, ela ia ficar, tipo, mó freestyle. Ah, entendi. Olha só como é que ele é ligado. Vou comprar pelo meme, então. Ah, tá. Beleza. A famosa tá super participativa. Deixa eu chegar até ela no Rafa pra ver se é meme mesmo. Ah, vou tentar. Ah, não. Troca de cor. Só por causa de você pedir o meme. Pídeo da roca! Nossa, porque você não ficou de cor, Matheus. Ah, porque eu ia perdendo, só por isso. Ah, o Rafa tá com muita carta, né, mãe? Ah, o Rafa tá com muita carta, né, mãe? Ah, então, hoje, você podia fazer comprar mais carta ainda. Mas não era na minha rodada. Eu comprei agora, velho. Ó. Manda mais dois aí, Rafa. É o que você tem. Nossa, que isso? É namorado assim, né? Vai sobrar. Vai sobrar pra mim. Não vai sobrar, não. Vai sobrar pra mim. Rafa, você tem que pegar, Rafa. Senão ele vai ganhar, Rafa. Rafa, Rafa, é sério, mano. O Matheus vai ganhar. Nossa, o Rafa é muito bonzinho. Faz alguma coisa aí agora. O homem ganhou. Nossa, o Matheus vai ganhar. Matheus ganhou. Ah, não. Nossa. O cara tá tomando tudo pela partida, tá ligado? Pulei, pulei, agora. Pulei, pulei, pulei. Aqui é lá, lá, lá. Deixa vermelho. O Aguara, não sei se você percebeu, mas o Heitor tem menos carta que eu agora, tá? É, mas ele tá comprando vermelho também. Eu não. Olha aí, ó. Eu vou... Eu vou jogar a carta que eu tenho aqui na minha mão. Ah, Miss Click, velho. É, eu piquei lá sem querer. É, não é, pois é. Mano, eu acho essa carta a carta mais estúpida do jogo, velho. Eu tenho vermelho, mano, só que eu guardo no deck pra não sujar. Muda pelo, Matheus. Vai, Matheus. Aqui é lá pra nós, Matheus. Aqui, vermelho. Tá comprando vermelho aqui, velho. Vai se fuder. Matheus e eu, a gente tá ligado, mano. Estamos juntos nessa, velho. Eu vou ajudar ele pra me ajudar, velho. É isso. Juntos, estilão, não. Desculpa, Matheus. Eles trocaram. Acuprei em mim. Mudei de volta, vai. Você consegue, você é guerreiro. Não tira de verde. Boa. Vem, 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 vem. Alguém tinha mais quatro aí, porque demorou. Caramba, você tem doze cartas aí, velho. Não, Matheus. Agora me salva. Tá, Matheus. Pode jogar, Matheus. Vai, gente. Você consegue. Tô vendo aqui, velho. Calma. Mano, olha só, você é louco, velho. Eu não preciso nem... Aí. Tomei no rabo. Boa, entra. Ele toca o foda-se, mano. Ele gasta tudo que é de bom na mão do cara, velho. O joguinho só me ferrou aqui, velho. Opa. Gente, vamos trabalhar na missão de mudar de cor. Só mantém, Rafa. Só mantém. Isso, garoto. Zero, Matheus. Bota zero, bota zero. Se você tiver zero. Tenho, velho. Vai dar vitória pra ele, mano. Aí, ó, Aquário, é que eu tinha... Eu não sei, porque eu não tenho nada aqui. Eu não quero aquele cara que ela... Então, boa sorte aí, irmão. É, agora eu vou... Eu não tenho o que fazer. Ah, você é muita mula, Aquário. Eu acho que o Rafa não tem. Ele tem sim, ele tem sim. Óbvio que ele tem, não é idiota. Eu tenho! Caramba, era só pedir pra botar um número pra você trocar pra amarelo, Aquário. Você é mó mula, velho. Você ficou nervoso e... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau